21 de março 2017 olhei na janela e vi uma monteira de abelha olha só como é que tá aqui tá louco é um entra e sai eu achei que elas já estavam aqui ó mas não agora parece que tá enxergando enxame de verdade e olha que ela tapete ó e aí 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 nós estamos aqui também é o antelante e a e a e aí e aí é e aí um e aí Nada como um dia de sol, né? Caramba, eu vou ficar do outro lado aqui pra ver melhor. De novo, né? Se bem que eu já vi essa cena alguns dias atrás. Quando eu achei que tinha chegado o enxame ali. Mas ele não tava tão forte como dessa vez. Essa vez realmente tem. Olha só. Olha a quantidade de abelha que tá voando. Muita abelha. Muita abelha. Tem um albinho. Tá a segunda abelha. E aqui também. Por isso que é importante esperar. Como eles falam, né? No mínimo uns 30 dias, ó. 30 dias tá fechando depois de amanhã. E elas já estavam carregando pólen. Só que se vê que agora que tá chegando a parte forte do enxame mesmo. Antes devia ter só as... as operárias pra iniciarem o enxame ali dentro. que chove. Ah, tem abelha grudando na... no braço aqui. Cuidar pra não engolir nenhuma sem querer. Mas olha isso. e as... E as... E as... e as... e das... o cosmetics... Não entra e sai no aquecido. Que isso, cara? Olha só quantas. Está dando para escutar de longe o barulho delas fazendo zoom, zoom, zoom. Olha só. Agora acho que capturou nas duas iscas, pelo menos. Talvez na terceira elas já comecem a fazer de novo a casinha, né? Porque não é possível com essa quantidade de abelha não capturar outra enxame agora. A natureza realmente é um espetáculo, né? É um espetáculo. Sensacional. 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 Um dia assolarado, talvez um dos últimos aqui do outono, depois vai começar a esfriar aqui no sul. Já fez um pouco de frio semana passada, mas é isso aí.